Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te dar dicas de conteúdos para postar no Instagram da sua igreja. Segue comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Jarrid, diretor aqui do Inubis, e eu quero compartilhar com você que é pastor ou você que é líder de comunicação, de marketing, de mídia da sua igreja. Então vamos lá, se você é pastor e tem uma equipe de marketing, você pode compartilhar esse vídeo com eles, porque vai ser de grande ajuda para a rede social da sua igreja. Então vamos lá, aqui a gente tem alguns tópicos, eu vou compartilhar com vocês. É uma grande dificuldade hoje em muitas igrejas, da pessoa que gerencia, que cuida da rede social, ele não tem muita ideia do que publicar, falta criatividade, é o que eu posto. E a pessoa fica só postando repetidamente ali, só fotos, só fotos, avisos, avisos, comunicado, avisos, foto, 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 e não tem ideia realmente de quais imagens, quais criativos, vídeos, publicar na rede social para que gere um engajamento melhor, e principalmente que produza o resultado que deve ser o esperado pela igreja, que é, na verdade, de tornar a igreja mais conhecida na sua localidade, ok? Então vamos lá, nós vamos falar de alguns pontos aqui, e na verdade, antes de falar desses pontos, eu quero que você tenha atenção a uma coisa, fique com a gente até o final do vídeo, porque no final ainda desse vídeo, eu vou compartilhar três dicas importantes com você para melhorar e aumentar o número de seguidores no Instagram da sua igreja, tá? Então fica comigo, não sai desse vídeo, e aproveita, se inscreve no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, e já deixa um comentário aí, já dando um ok, um feedback, o que você também gostaria de aprender no próximo vídeo nosso. Então vamos lá, ideias do que a gente pode publicar no perfil da igreja no Instagram. A gente tem ali algumas áreas no Instagram hoje, estamos aqui em abril de 2022, e hoje nós temos Stories, nós temos Feed, nós temos Reels, nós temos Live no Instagram, e são alguns canais com alguns alvos diferenciados. Aí eu vou dar algumas ideias, é que você vai poder associar, não necessariamente o que eu falar, você vai usar só no meio que eu falar. Então, por exemplo, nos Stories, o que a gente pode publicar nos Stories da igreja? Então, bastidores de culto, por exemplo, o culto está ali pronto para começar, o pessoal está testando o som, a equipe de dança está se organizando, a recepção está lá se organizando para poder receber as pessoas na igreja. Então, os Stories podem ser usados justamente também para mostrar como é que é o preparativo, os bastidores do preparativo do culto, da cerimônia. Então já é uma ideia, bastidores do culto, anota aí. E a gente vai deixar aqui na descrição também todo esse checklist para ficar mais fácil para você pegar daqui a pouco organizado, mas fica aqui com a gente. Outra dica para postar em Stories, é uma palavra rápida dos pastores, da liderança de algum líder de ministério. A gente sabe que o Stories é só 15 segundos, mas você pode fazer um vídeo ali um pouco mais esticado, mas não é interessante deixar muito prolongado. Então, o que você pode fazer? O pastor até antes do culto também, entregar uma palavra, ou no domingo de manhã, já dá uma aquecida, o pastor pode enviar o vídeo para a equipe da mídia e já compartilhar esse vídeo rápido com uma palavra, dizendo eu aguardo você, eu espero você no culto, entregar uma palavra abençoada e postar ali ainda no domingo pela manhã. Ou também isso pode ser utilizado no decorrer da semana, organizar um cronograma com os pastores e líderes de ministérios e entregar esses vídeos curtos no decorrer da semana. E fica muito legal porque isso vai gerar engajamento, as pessoas querem ver pessoas aparecendo no perfil da rede social. Uma outra sugestão são frases de motivação ou textos bíblicos também. E é legal assim que as frases, que no caso podem ser postadas no decorrer da semana, elas sejam extraídas da mensagem que foi pregada no culto principal. A grande maioria das igrejas, o culto principal é no domingo, no domingo pela manhã ou no domingo pela noite. Então a equipe responsável pela comunicação, pela mídia, anota as principais palavras, os textos bíblicos e distribui esse conteúdo para que no decorrer da semana as pessoas fiquem lembrando daquilo que foi ministrado no culto principal. Então as pessoas recebem o alimento no domingo e no decorrer da semana a rede social vai ser um instrumento para estar relembrando elas daquilo que foi ministrado no último culto. Outra coisa que a gente pode colocar nos stories são enquetes. E as enquetes são legais porque elas promovem um engajamento bacana. O Instagram, ele sempre vai tentar entregar mais posts, mais stories para as pessoas à medida que esses posts e esses stories tiverem envolvimento das pessoas. Então, quando você publica uma enquete no Instagram e as pessoas olham e clicam marcando uma opção, o Instagram entende que ela teve uma interação que foi a de visualizar e ele agora entende que as pessoas estão tendo uma outra interação naquele mesmo stories que é de votar. E o Instagram, entendendo isso, ele vai tentar entregar esses stories para mais pessoas. Como é que ele vai entregar para mais pessoas? Ele, pouco a pouco, vai começando a dar prioridade para aquela bolinha dos stories na frente dos outros perfis dos seguidores que a igreja tem. Então a gente pode compartilhar um pouco mais sobre essa engenharia do Instagram em um outro vídeo. Tá bom? Então, outro tópico legal que promove o engajamento é uma caixinha com pedido de oração. Pode ser, de repente, colocado uma vez a cada semana, no caso, uma vez semanalmente, né? Colocar lá aquela caixinha de perguntas, né? Só que não seria uma pergunta. Você colocaria lá, é, faça seu pedido de oração e as pessoas vão escrever. Isso é outra maneira de também promover o envolvimento das pessoas e melhorar ainda mais o engajamento da conta da igreja, né? Do perfil da igreja. Além do que vocês, né, como igreja, passam a entender mais a necessidade das pessoas, o que elas estão precisando, né, o que elas estão enfrentando, seus desafios, suas dificuldades. E uma outra coisa legal é que até outras pessoas que não frequentam a igreja vão começar a criar laços com a igreja porque vão estar compartilhando uma dificuldade sua para que a igreja esteja orando, para que a igreja esteja intercedendo. Então, essa é uma dica de ouro, que é colocar uma caixinha de perguntas e colocar o pedido de oração. Estamos aqui no... em stories ainda e já falei dos bastidores de cultos, né? Outros bastidores que a gente pode colocar no stories é bastidores de ministérios. Por exemplo, as pessoas não sabem muito bem como é que funcionam os bastidores do ministério de louvor. Então, no dia ali do ensaio, fazia ali algumas imagens ou até pedi mesmo para que o líder de louvor faça umas imagens e depois encaminhe para a mídia para que jogue ali, ah, estamos preparando aqui a playlist, né, os louvores para ser ministrados no domingo, no sábado, na quarta-feira. Então, é bem legal também. Então, nós estamos aqui já dando bastante ideias para vocês. Lembrando, você está gostando. Clica aqui para se inscrever no nosso canal, curta o nosso vídeo e já vai deixando um comentário. Então, envia esse vídeo para quem você sabe que precisa, né, que gerencia o perfil da sua igreja. Mas antes da gente dar continuidade, se você é pastor, se você é líder de comunicação, eu quero te apresentar a plataforma Enubis, que é uma plataforma de gestão de igreja e também de comunicação que vai melhorar aí a comunicação com os membros da igreja, melhorar a organização da igreja, a membresia, cadastro de pessoas, grupos, células, a parte de financeiro, a parte de mídia com galerias de fotos, galerias de vídeos, agenda de eventos, programações e eventos, inclusive, com formulário de inscrição, criar formulários personalizados. A nossa plataforma Enubis está disponível para acesso tanto pelo computador quanto através do aplicativo. Aqui embaixo já está um link que você pode conhecer, é só acessar enubis.com para você cadastrar a sua igreja gratuitamente e já começar a utilizar. Outra dica importante, extremamente importante, que ela vai fortalecer o crescimento do perfil da igreja no Instagram é reposte dos seguidores. O que é que acontece? É importante que a igreja motive as pessoas a tirar foto na igreja, dentro do templo ou nos eventos e marcar o arroba, marcar o arroba da igreja no Instagram e a igreja também fazer o reposte dessas pessoas no seu próprio timeline do stories, lá nos stories. O que é que acontece? Se a igreja tem 10 pessoas que postam no stories e marcam o arroba da igreja, de cada 10 pessoas, vamos imaginar que 50 seguidores deles vão olhar aquele report. Logo, a gente tem o que? 10 vezes 5, nós temos 50, nós vamos ter 500 pessoas que vão visualizar o perfil da igreja indiretamente. Correção, esquece o meu cálculo aqui, o Emerson aí, o editor vai colocar o número correto. Eu me empolguei no número, mas o cálculo é 50 pessoas, o resultado, não é isso, Emerson? Beleza. Então, é importante motivar as pessoas a publicarem nos seus stories e marcar o perfil da igreja, porque isso passa a entregar uma visibilidade maior da igreja para essas pessoas, esses amigos dos membros da igreja. Então, isso é uma estratégia que, a longo prazo, ela vai entregar ali um novo seguidor, dois, três, quatro, cinco seguidores a cada semana, e são pessoas que daqui a pouco podem estar visitando a igreja, porque despertaram curiosidade através de um membro que compartilhou uma foto marcando o perfil da igreja. Legal? Muito bem, agora entrando para os rios, o que a gente pode publicar? Eu separei três sugestões. A primeira é uma palavra motivacional em um minuto. Quem pode dar essa palavra motivacional? Pode ser o pastor da igreja, pode ser também líder de ministérios, pode ser a equipe que está à frente de algum departamento na igreja, e isso pode ser organizado num cronograma, né, a cada semana, uma pessoa entrega um conteúdo, uma palavra abençoada, uma palavra motivacional, mas desde que não passe de um minuto, porque o rios, ele tem um limite de um minuto, ok? Outro é trecho da gravação do culto. Esse aqui vai funcionar para aquelas igrejas que fazem transmissão online, né, principalmente aí pelo, até pelo Instagram aqui, ou pelo YouTube. Então, você pega aquela gravação, ali uma gravação de uma mensagem que foi 40 minutos, uma hora, vai ter que assistir aquela gravação e separar os melhores momentos e colocar ele como reels, né, colocar ele como mais um tipo de conteúdo para entregar na rede social da igreja. Uma dica legal para os reels é que você coloque a legenda, por quê? Muitas pessoas são acostumadas a assistir, ver o conteúdo no Instagram no volume zerado, então, inclusive, eu sou um desses, né, eu prefiro assistir e ver no volume zerado, e as legendas me ajudam nisso. Tem pessoas que é direto no volume, mas, enfim, é de pessoa para pessoa. É mais um recurso legal. Outra ideia legal para os rios são os melhores momentos do culto, em vídeo, obviamente, então, esquece a pessoa que está fazendo a transmissão do culto, você precisa de uma outra pessoa que vai filmar, fazer imagens, né, em vídeo, do momento de louvor, do momento da palavra, do momento da adoração, as pessoas louvando, a recepção, as pessoas entrando, sentando, aplaudindo, orando, e, no final, você vai usar algum aplicativo, ou, então, se tiver um editor na sua igreja de vídeo, compilar esses vídeos e montar ele em um rio de até um minuto e colocar uma música de fundo, ou, então, um trecho da mensagem marcante do pastor, a voz, né, para ficar de fundo enquanto as imagens vão passando. Isso é uma ideia legal também, para não ficar só aquela questão de foto, 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 que já está um pouco ultrapassado, né. Beleza. No ponto agora de live, esse recurso que nós temos no Instagram, podemos utilizar para fazer devocional, né, também que seja um devocional ali de até 10 minutos, no máximo, estourando 15 minutos, porque as pessoas, a gente sabe que eles estão em uma correria enorme dentro do seu celular, então, não vamos estender muito. É uma sugestão fazer os devocionais e fazer também bastidores de algum evento específico, que não seja curto. O curto a gente pode fazer mais para histórias, mas um evento, por exemplo, um encontro, um seminário, um congresso, fazer os bastidores e fazer na live ali, de repente, os momentos iniciais de um evento desse, até para estimular as pessoas a fazer a inscrição ainda, caso não haja tempo, né, de outro dia participar. E agora vamos a dicas para feed. O que nós podemos trabalhar com feed? É carrossel de fotos, separe ali as melhores fotos que a equipe de fotografia tirou durante o curto, e vamos publicar essas fotos no feed. Claro que não, para não ficar só foto, 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 a gente vai mesclar com, por exemplo, frases, que podem ser também extraídas de pregação do curto. Podemos extrair versículos, chaves da pregação e fazer outro post para feed também. Podemos pegar testemunhos em vídeo das pessoas, chamar alguém ali da igreja que tem um testemunho abençoado, que vai agregar na vida de outras pessoas, gravar um vídeo com essa pessoa do testemunho, joga no feed. Podemos trabalhar também no feed o fly de eventos importantes. Por que fly somente para eventos importantes? Imagina que vocês na igreja tenham culto toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo. O perfil de uma igreja, o feed de uma igreja, ficaria muito entediante, muito repetitivo, se tiver toda, a cada linha tiver programação do mesmo culto que tem repetidamente, semanalmente, aquele mesmo culto, aquela mesma programação. Então, isso já é até algo que pode ser trabalhado em grupos de WhatsApp. Então, por isso, a gente vai trazer para o feed apenas eventos importantes e fotos dos cultos, das programações, frases de efeito. Por que? O feed é importante que a equipe de mídia, de comunicação, tem essa visão que o feed é a porta de entrada, o feed é a vitrine. Para quem não conhece a igreja, ele vai espiar o perfil da igreja no Instagram. Primeira coisa que ele vai, entra no perfil, ele quer ver, deixa eu olhar o feed, o que é que tem. E as pessoas vão com uma curiosidade de descobrir como que é a igreja. Então, eles querem ver como que é, como que deve ser a experiência lá dentro. Então, as fotos vão ajudar as pessoas a ter essa experiência. Os testemunhos que vão estar em vídeo também, vão ajudar a revelar para essas pessoas como é a vida de um cristão. Como Deus abençoou a vida do cristão. Então, ali uma frase de impacto que também vai ter, um versículo, chave. Então, esse feed, ele precisa ser montado principalmente para abençoar a vida de quem não conhece a igreja, que precisa conhecer, que precisa visitar. Então, pense nisso. O feed, ele deve ser montado para dar uma visão para quem quer conhecer a igreja. Despertar a curiosidade da pessoa. Então, agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para melhorar o crescimento do perfil da sua igreja no Instagram. Vamos lá. Primeira, estimular as pessoas a compartilhar os posts da igreja nos stories delas. E marcar o arroba da igreja. Por quê? Quando as pessoas marcam, a gente já compartilhou isso um pouco lá no começo do vídeo, quando as pessoas marcam o perfil da igreja, os amigos dela vão despertar a curiosidade de espiar. É isso mesmo. Elas vão querer espiar. Deixa eu ver essa igreja que ele frequenta. Então, isso vai dar uma visibilidade maior do perfil da igreja para os amigos, dos membros, dos discípulos. Então, uma sugestão para que funcione é que realmente alguém de púlpito, lá da frente, estimule. É isso mesmo. Usar o púlpito para estimular as pessoas a usar as suas redes sociais para mostrar, para revelar quem é a igreja, como é a igreja, como é a programação. E marcar, principalmente, tem que marcar. Estimular as pessoas a marcar o arroba da igreja. A dica número 2 é estimular as pessoas a tirar uma foto dentro da igreja, no momento do evento, tirar uma foto com o pastor, com a pastora, se tiver, tirar uma foto com o líder de ministério e também marcar o arroba da igreja. E a terceira dica, que é uma das dicas mais importantes que pode dar um resultado muito melhor, é a igreja preparar uma programação de posts que vão ser usados com o objetivo evangelístico. Como é que vai funcionar? Você pode pegar e montar como se fossem cards. Um exemplo, a cada semana, ou a cada 3 dias, a cada semana, você pode fazer um card com um texto, uma frase ou um versículo motivacional, de transformação, de cura, de libertação, de amor, postar no perfil da igreja e desafiar as pessoas da igreja a enviar esse mesmo post, porque no Instagram tem aquele aviãozinho, certo? Tem um aviãozinho. Então, as pessoas podem entrar no feed da igreja, clica no aviãozinho e envia aquele post para, no mínimo, três pessoas. Então, as pessoas da igreja estarão compartilhando o conteúdo que a própria igreja está criando e assim também dando visibilidade para outras pessoas que são amigos e, obviamente, isso vai trazer um resultado que é o crescimento tanto do perfil quanto o crescimento da igreja, porque isso a um longo prazo também começa a gerar um relacionamento entre as pessoas e a igreja. Ok? Só mais um detalhe aqui que é, como a gente deu várias sugestões de conteúdo, algo importante é que você não publique repetidamente a mesma coisa, que você não publique o conteúdo a toda hora, porque isso acaba também deixando a experiência do usuário entediante, né? Acaba ficando uma coisa chata. Então, é usar com moderação, com sabedoria e com criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai se esforçar para responder e ajudar. Se tiver alguma sugestão de um vídeo novo, também deixa aqui no comentário que a gente vai se esforçar para produzir. E não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Ok? Deus continue abençoando. Estamos juntos. Tchau.